Clube da 17 Aqui a concorrência chora Chora, neném E fiel de uma louca, a menina enlouquece Vai chacoalhar, 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 latir a de louca Vai chacoalhar, 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 latir a de louca Ela balança, balança, balança essa porca Ela balança, balança, balança essa porca Vai chacoalhar, 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 latir a de louca Ela balança, 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 balança Ela balança, balança, balança essa porca Ela balança, 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 balança Ela balança, balança, balança essa porca Vai chacoalhar, 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 latir a de louca Vai chacoalhar, chacoalhar, latir a de louca Ela pra fora se aplica, curte mais do que lasanha Ela pra fora um lança, todos sabem que é pironga Ela pra fora um lança, todos sabem que é pironga E se eu tô maluca, minha mãe enlouquece Vai chacoalhar, 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 latirar de louca Ela balança, balança, balança essa porco Ela balança, balança essa porco Vai chacoalhar, 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 latirar de louca Vai chacoalhar, chacoalhar, latirar de louca Ela balança, 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 balança essa porco Ela balança, 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 balança ela balança Ela balança, balança essa porco Vai chacoalhar, 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 latirar de louca Vai chacoalhar, chacoalhar, latirar de louca Ela balonca, balonca, balonca essa porca Ela balonca, balonca, balonca essa porca Ela por fora se aplica, cuti mais do que lasanha Ela bapora, lança, todo sabe que é piranha Ela bapora, lança, todo sabe que é piranha É lá pra fora, se aplica muito mais do que lasanha É lá pra fora, lança, todo sabe que é piranha É lá pra fora, lança, todo sabe que é piranha É lá pra fora, lança, todo sabe que é piranha E todo sabe que é piranha E se eu tô maluca, não me enlouquece E se eu tô maluca, sabe que é piranha